Hoje eu trouxe aqui, doutor, uma série de perguntas dos nossos seguidores que eles mandaram aqui nos comentários. Então vamos lá, olha. Ele fala que ele tirou o visto de procura de trabalho, saiu com o agendamento do SEF, mas a pedido do patrão dele, ele acabou dando entrada na manifestação de interesse. Então, quando ele chegou aqui em Portugal, alterou aí para a manifestação de interesse, não foi no agendamento do SEF. Ele quer saber se isso cancela automaticamente o agendamento dele do visto, se dá para ele reverter toda essa situação. Então ajudam, Renato, doutor. Isso continua sendo propagado. Ah, tem que ser isso, o visto não vale. Às vezes a pessoa, no começo, com a alteração de residência PLP na mão, às vezes pediu, agora, graças a Deus, acabou, nunca mais ouviu falar. Mas é porque, no passado, quando alguém ia contratar o colaborador, ele pensava assim, olha, o meu jurídico me ensinou que eu posso sim contratar o estrangeiro se ele fizer a manifestação de interesse, que eu não vou pagar nenhuma contra-ordenação. Não estou violando nenhum direito laboral. Então, isso já está impregnado na sociedade, no mercado, de uma forma geral. Então, é comum pedirem. Existe como evitar isso, responder de forma educada? Existe. Você pode pegar na própria lei. Todos os que procuram trabalho têm agendamento, está escrito ali. Então, se o jurídico, por exemplo, pegar essa palavra, não, ele já tem um agendamento, pegar outra opção e dizer assim, não faz sentido ele fazer mais tempo para isso. Aí, ele pode trabalhar, está tudo escrito. Só que, às vezes, a empresa não tem jurídico. Às vezes, a empresa é familiar. Enfim, se ocorrer isso, ou até mesmo a recrutadora, o recrutador que estiver ali, onde você está participando da seleção, você não conseguir ponderar com ele, eu posso te mandar um e-mail, é porque, na verdade, eu posso trabalhar. Se não tiver como dirimir, e você acha que compensa fazer, ou já fez, no seu caso, a manifestação de interesse, vou explicar para vocês que tipo de implicação isso tem na prática. Quando você faz um processo, quando a gente dá entrada, um procedimento, olha, eu quero solicitar uma alteração de residência, eu quero estar determinado direito. Então, ali, você deu um início a uma situação, aquilo tem um início, meio e fim. Então, você já deu início, pedido do visto. Está no meio, porque você está aqui em Portugal, você está no meio, inclusive, precisando daquele paradoxo, precisa do trabalho para a alteração de residência, precisa do trabalho, está nessa meiuca, e talvez a sua oportunidade de trabalho é muito boa, você precisa dela. E aí, o que acontece? Quando você abre o pedido de manifestação de interesse, você está abrindo outro processo. Então, na verdade, você vai ter dois processos em tramitação. Um cancela o outro? Não. Não vai cancelar o seu processo. Uma forma de você descobrir se o seu agendamento ainda está vigente é entrando na URL. Quando você abrir lá a vinheta do seu visto, vai ter a tipologia dele, qual o artigo que deu origem, vai ter provavelmente também o artigo da Cplp, e embaixo vai ter um link, uma URL, que você coloca lá no navegador, no browser da internet. E aí, você tem que colar isso, exatamente, copiar e colar no navegador. Se estiver lá, não tem problema nenhum. Aí, você está agendando. Então, o selo mesmo, visto que veio colado ali no passaporte, tem esse site. Se o dele, né, veio com o agendamento, como ele falou, então ele consegue pegar lá, colocar no site para confirmar que o agendamento ainda está válido. E aí, no caso dele, vai lá, Renato. Vai no dia do seu agendamento, leva a documentação, porque aí ele vai tirar a autorização de residência mesmo, normal. E aí, essa manifestação depois ele pode cancelar. Tem gente que faz essa manifestação só para mostrar para o patrão e depois já cancela. O problema de fazer isso é que, dependendo de como ele faz essa comunicação, os documentos que ele envia no momento de contratar, pode ter algum tipo de inconsistência. Então, o ideal é conversar com o patrão. Então, você pode até fazer, e aí, quando tiver um pouco antes de ir, você poderia cancelar essa manifestação, né, e se apresentar ali, para não ter nenhum tipo de inconsistência. O problema é que o agente, quando te atender, ele pode estranhar. Por que você fez o manifesto de interesse? Entendeu? Esse que é o problema. Aí, você tem que explicar, né, ó, eu fiz, e se ela estiver ativa ainda, você não consegue cancelar. E tem um grande problema também, que as pessoas, às vezes, acabam esquecendo, ah, é só fazer o manifesto de interesse. Não é bem só fazer. Porque, você vai fazer o quê? Com o documento em branco? Porque você vai precisar de uma promédia para o contrário de trabalho, ou você vai precisar abrir atividades. Para abrir atividades, você não tem a autorização de residência, você vai precisar contratar alguém. Ou alguém vai abrir, vai ser o seu representante fiscal para abrir ali as suas atividades. Então, assim, no fim, como é que é essa situação, entendeu? Então, tem que analisar como isso está feito para depois, aí sim, você não se prejudicar. Se você está colocando documentos em branco, é perigoso, porque isso pode ser visto como burla, como fraude. Então, o ideal é seguir sem fazer a autorização de residência. Inclusive, sou muito flexível para muitas coisas, mas, em relação ao processo, eu tento fazer o máximo da forma como a administração pública fala para evitar que você precise gastar dinheiro para juizar uma ação. Tem coisa que só dá para resolver na justiça, Deus nos livre. E, às vezes, a pessoa não vai ter condição, porque um processo judicial é caro. Às vezes, a SADT não tem advogados públicos ali que atuam com determinado expertise. Então, assim, para evitar isso, tem que seguir as regras. Qual o tamanho da fonte e o tipo para usar ali na carta de intenção do pedido do visto? Em relação ao formulário, ao formulário, tem que ser times, em Roma, tamanho 8. O que você pode fazer é deixar ela caixar altas, as respostas e em negrito para separar das próprias perguntas. O que você não pode fazer é deformar o documento. Por exemplo, se ele tem 3 páginas, ele pode virar 4. Se tem um item que está em cima, ele não pode ir para baixo. Ele não pode deformar o documento se eles vão implicar. Agora, em relação à declaração com condição de estado prevista ou à carta de intenção, declaração no caso de visto e à declaração com indicação de estado prevista no caso de visto para o curso de trabalho e à carta de intenção em relação aos outros vistos, não tem muita regra. Você não pode usar aquela que é wingedings, símbolo. Uma de diferentes tonas. É que é uma de cruz, carinha, assim, assim, então, ninguém vai entender. O legal é que você consiga concatenar todas as ideias de forma concisa ali em uma lauda, no máximo duas laudas, mas preferencialmente em uma, para eles não implicarem. Não esquecer de assinar e datar tudo certinho de uma forma, assim, que agrade os olhos. Ah, essa é uma que muita gente pergunta por aqui. Posso levar o meu filho menor de idade eu indo com o visto de procura de trabalho? Como é que o senhor tem visto isso? Tem orientado essa situação? Muita gente que vem com o visto para procura de trabalho porque, é claro, é o visto que facilitou, até por questões financeiras, né? É o que menos solicita ali valores, né? No caso, pede três salários mínimos português. E uma situação em que você não precisa colocar, por exemplo, ah, não vou montar nenhuma empresa aqui, não preciso fazer um projeto. o visto para procura de trabalho é um excelente para chegar aqui. Só que temos essa situação do acompanhamento familiar em que não é possível fazer o visto para acompanhamento familiar. Como o senhor tem orientado, tem presenciado essa situação? Olha, vamos lá, pessoal. Legalmente, legalmente, não existe nada que proíba que uma pessoa em território português com isenção de visto. Ou seja, se é brasileiro, por exemplo, se o país tem isenção de visto, o menor poderia entrar, não tem problema nenhum. Agora, o visto de acompanhamento familiar, os critérios para entrar com isenção de visto, visto, CPLP, cada um tem suas próprias regras. E para tentar responder de forma mais objetiva possível, a gente tem algumas composições familiares no momento de pedir o visto. Qual é a melhor composição familiar? É aquela composição, os dois genitores vão aplicar, um desses genitores vai aplicar o visto para o que o trabalho e o outro genitor, essa seria a melhor composição custo-benefício. O outro genitor aplicaria para outro visto de residência que não seja visto de procura de trabalho. Por que é custo-benefício? Porque ele não precisaria apresentar aquele montante consoante ali à portaria de subsistência, que seria 50% de 12 vezes um salário mínimo português, um ordenado mínimo português. Então, o cônjuge, ele não precisaria mostrar 50%, porque o cônjuge, né, o visto de procura de trabalho, ele mostraria três vezes o salário mínimo português na própria conta. Mas os processos vão ser enviados juntos, não tem problema. Vão ser enviados juntos, eu vou falar sobre isso. Mas, esse requerente teria que aplicar, então, para o visto de residência um outro. Por exemplo, D7, D1, trabalho subordinado mesmo, já conseguiu um contrato e apresentar para o menor subsistência, para esse menor e fazer o visto de acompanhamento. Esse é o melhor, o melhor dos muitos. Todo mundo vem com o seu visto, chega aqui com o agendamento, vai ali, pega autorização de residência, está tudo certo. E essa é a melhor forma. Entretanto, todavia, contigo, porque a reserva financeira exigida vai ser bem, bem maior do que ambos fossem apenas com o visto de procura de trabalho. Outra coisa, mesmo que não seja uma tipologia do visto que vai te exigir essa reserva, conseguir cumprir aquele critério, ah, então vou fazer o visto CPLP, tem até um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas o problema do visto CPLP que ele tem alguns pormenores. Então, a gente teria uma composição aonde o pai, por exemplo, iria com o visto de procura de trabalho, a mãe com o visto de residência e o menor visto de acompanhamento familiar. Isso foi a primeira. A segunda, pai, visto de procura de trabalho, mãe, visto de procura de trabalho e o menor visto CPLP com termos de responsabilidade. CPLP puro. Mas eu também, eu não acho, essa aqui é interessante, eu sempre procuro outras formas de fazer, essa aqui eu não faço. e a terceira composição, eu estou falando de composições que a lei nos permite fazer, a terceira composição é a seguinte, pai, visto de procura de trabalho, mãe, eu estou falando pai e mãe, mas o agregado familiar, né, os cônjuges. Então, a mãe, visto de procura de trabalho e esses menores que eventualmente que tem, aí entra uma situação. O visto de procura de trabalho, ele não é de residência puro, ele é uma categoria específica. A sua estadia no país, ela exige que você consiga arrumar trabalho. Então, você não está chegando em Portugal para ficar, não. Você está chegando para procurar trabalho. Não tem com quem deixar meus filhos. Tudo bem, então você já tem uma história. Perante a lei, o que importa é a sua intenção inicial. A intenção dos maiores é procurar trabalho. E dos menores que estão entrando sem visto, acompanhar os pais. Isso não é proibido pela lei. Agora, existe uma coisa que se chama responsabilidade e existe outra coisa junto a essa responsabilidade que também é dinheiro. Tudo bem que talvez você não tenha todo aquele valor pelos menores, mas você tem que ter um valor a mais por eles e isso está na portaria também. Quando alguém entra com isenção de visto, ela precisa ter 75 euros por entrada. Então, o dia que o menino vai entrar e o dia que o menino vai sair. Então, 150 euros por menor mais 40 euros por dia da estada. E ainda, título de regresso. Então, se você... Passagem de volta. Passagem de volta. Se você não tem um anfitrião que possa convidar a criança a ser responsabilizado por ela, você teria que ter isso para cada um dos menores. Assim, não tem nenhum agente do mundo que pode lhe barrar, mas legalmente ele não teria por que fazer isso. No nosso escritório nós temos vários casos desses. Nunca tive problema. Nunca. Por quê? Porque está bem orientado. Olha, você está fazendo assim, porque você não tem com quem deixar as crianças, elas vão te acompanhar. Se a criança de dois anos ela vai voltar sozinha, não vai. Aqueles 120 dias que talvez você ia ficar, que é até 120, lembra? É até 120. Na verdade, eu só vou poder ficar 60, porque o recurso que eu tenho para o meu menor ficar aqui comigo é 60. E aí você teria que ter o seu título de regresso, então, para retornar junto com o menor e tudo isso, se amarrar desse jeito. E agora? Rainha, mas eu cheguei em Portugal, eles estão me acompanhando, conheceu, para ver se adapta também, se vai se adaptar tudo certinho. Todo mundo gostou e nós arrumamos trabalho, mas eu falei que eu ia voltar. Essa era a sua intenção no início, no momento que você passou a imigração. Se agora você arrumou o trabalho, você já pode aplicar para autorização de residência. Inclusive, existem formas, a lei, por isso que eu estou dizendo, a gente sempre vai pela lei, a lei permite que os menores, eles solicitem autorização de residência com isenção de visto, a depender de algumas circunstâncias. A primeira, por exemplo, nem exigiria que você, o requerente principal, tenha autorização de residência. Por exemplo, se você tem um menor e ele já está ali a partir do sétimo ano, você poderia aplicar a autorização de residência. Ele, você lá aplica por ele, porque ele é menor do assino, mas é ele que teria a autorização de residência. E depois, mesmo que você tivesse algum problema na sua situação do visto, você também poderia pegar a autorização de residência por intermédio da dele, no caso, pelo 122, a linha K. Essa é a intenção inicial? Não. Essa não deve ser a sua intenção inicial. Se a sua intenção inicial é essa, então repense. Por quê? Esse método é um método quando não tem como você deixar a criança. Por quê? Se essa é a sua intenção inicial, você vai esbarrar com um problema. A criança, ela vai ficar sem autorização de residência por um tempo. Hoje, você chegou com o visto, a sua esposa chegou com o visto. E aí, os dois estão trabalhando. Os dois têm autorização de residência. Os dois querem sair de Portugal por algum motivo. Mas a criança, como é que faz a situação dela sair de Portugal? Porque ela não tem autorização de residência e ela estourou o tempo de gestão cheio de 90 dias. Vamos supor que você peça a extensão para que ela fique 180. Então, ela está dentro da regularidade. Mas ela é menor de idade, não tem como pedir manifestação de interesse. Então, ela tem que estar matriculada, pelo menos, tem que estar matriculada para mostrar, mas ela está estudando, estou aguardando vaga para reeducação. Então, é uma coisa que não é tão simples. É um caminho que, infelizmente, o legislador, ele não pensou. Então, essa composição é uma das mais usadas hoje por conta da condição financeira, mas não é a melhor. A melhor que todos vão com o visto. Mesmo porque, quando você tem processos separados, cada um tem a sua própria autorização de residência. Quando você tem um processo que depende do outro, sempre tente fugir dessa situação, porque sempre você vai depender do processo do outro. Hoje, se você tem autorização de residência e tem um menor de idade entre 5 e 14 anos, hoje, no dia de hoje, é possível pedir esse regrupamento sem visto e sem a necessidade de vaga. Mas, há algum tempo atrás, era mais de um ano para conseguir vaga. E aí, se você tem esse menor, o conje entra no meio e dá para regrupar todo mundo. Mas você tem que ter um menor de 5 a 14 anos. Isso está sendo feito de forma faseada e tudo mais. Fora isso, você teria que ligar e conseguir ir depois da sua autorização de residência. Então, vários problemas. Número de utente do menor como que faz. O ideal é que todos venham com isso. Os próprios benefícios, o abono de família e tudo mais, precisa ter autorização de residência para que tudo comece a funcionar mesmo aqui. Se a criança está ali numa idade onde ela entra em qual série aqui? Sétimo ano. Sétimo ano aqui em Portugal, ela pode pedir já a autorização de residência dela como estudante e aí também pode inclusive esse familiar que ainda está ali aguardando. É o caso que muita gente que faz manifestação de interesse acaba fazendo a autorização de residência por conta do filho que está no sétimo ano, a partir do sétimo ano e que é um estudante aqui que tem o direito à autorização de residência. É bom frisar isso porque nem sempre a gente está por dentro dessa situação. Os filhos mais velhos um pouco maiores podem pedir já autorização através desse caminho. E aí 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 E aí